Diversos artistas nacionais, advogados e intelectuais assinaram uma carta dirigida a Lula para pedir que o Brasil rompa relações diplomáticas com Israel. No documento, o grupo de 44 signatários classifica a contra-ofensiva israelense na faixa de Gaza como carnificina e genocídio. Na mensagem, eles acusam o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de praticar ataques desumanos e cruéis contra civis, mesmo depois das propostas de cessar fogo feitas pelo Brasil na ONU e da solução de dois estados defendida pelo governo brasileiro. A carta traz também elogios a Lula em razão de seu, abre aspas, comportamento sempre firme e coerente em solidariedade ao povo palestino. Bom pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. pessoal, esse povo brasileiro, a humanidade a cada dia que passa, está tendo, está dando mais nojo, né bicho? O povo está ficando maluco. Como que uns caras, como que o povo acredita em tanta narrativa, né? Eu estou lá em casa, estou aqui em casa de boa, aí vem meu vizinho e me ataca. Aí ele não sabe, ou sabendo, né, que eu sou mais forte que ele, entre aspas aí, né? Vou lá e arrebento ele. Poxa, ele não sabia que eu era mais forte que ele. Aí agora eu sou o culpado por ele ter me atacado. Não, né? Aí não bate. Essa pontinha aí não vai fechar. Obviamente, se eu estou de boa aqui, não quero briga com ninguém. Vem um cara e me ataca, obviamente eu vou lá e vou. Eu estou mais forte. A tendência é de eu ir lá e fazer um estrago maior. Só para deixar ele esperto, para não fazer isso mais nunca, né? Mas a esquerda está aí, surtada. Na conclusão da carta, o grupo sugere que a decisão de rompimento do país com o Estado judeu, tomada sob a liderança de alguém da importância de Lula, serviria de exemplo a outros governos, consta, quero ouvi-lo. Vale lembrar que essa carta foi assinada aí pelo grupo de 44 signatários, né? Consta nomes de artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Wagner Moura e alguns judeus também, como o jornalista Breno Altman. É, judeus de nome, traidores. Os suspeitos de sempre, né, Paula? São os suspeitos de sempre. Faltou o Roger Waters, grande intelectual, não sei se está no time. Isso é puro antissemitismo disfarçado de causa humanitária, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, eles acreditam no valor de face nos números apresentados pelo Ministério da Saúde do Hamas. Então, a gente viu logo no começo da reação israelense, né, aquela bomba no hospital, falaram que mataram 500 civis palestinos, depois descobriu que não era do Israel o ataque, que não tinha morrido quase ninguém, que era um estacionamento. Enfim, e por aí vai. Então, são números mentirosos inventados pelo Hamas. Não tem Ministério da Saúde. É um grupo selvagem terrorista cujo objetivo é eliminar judeus. Aí vem, obviamente, a questão de que o próprio Hamas mantém as suas crianças, as suas mulheres, os civis, como escudos humanos. Então, lá em Rafa, Israel está avançando com tanques e tudo. E óbvio que vai ter baixa civil, porque Hamas usa o próprio povo palestino como escudo humano. Eu acho que essa preocupação devia constar na lista dos intelectuais e artistas. Aí pedem um cessar fogo unilateral. Até o grande, renomado jornalista Guga Chakra, no Globo, disse que se Israel fizesse isso, os reféns iam ser libertados. Ora, eu não sei com base em que ele diz uma coisa dessas. O Hamas invadiu, em 7 de outubro, Israel, matou 1.200 inocentes e sequestrou 250 pessoas. Aí, se Israel parar de atacar o Hamas, eles libertam os reféns? É uma lógica um tanto esquisita. E o Hamas nunca disse que faria algo assim. Óbvio que Israel é o único país do mundo que não pode se defender. E que a preocupação do mundo é não ter nenhuma perda de inocente no lado que é o agressor. Imagina, para fazer uma analogia, se nós estivéssemos discutindo a Segunda Guerra Mundial e a grande preocupação dos artistas, dos intelectuais do mundo todo, da imprensa, fosse não pode morrer um alemão inocente. Então, obviamente, ninguém reage a Hitler, ninguém entra em Berlim porque sabe que vai ter morte. Então, a guerra é um negócio sujo, feio. Quem começou foi o agressor, foi o grupo terrorista selvagem que mutila idosos, que sequestra, que estupra meninas e que degola bebês. E, por fim, a estratégia toda que estão usando é concentrar o ataque no Bibi Netanyahu. Ah, o problema é a extrema direita de Israel. Eles ignoram que existe um gabinete de guerra do qual faz parte o Benny Gantz. Ninguém mais, ninguém menos do que a oposição à esquerda do Bibi Netanyahu. Eles tomam as decisões em conjunto, até porque não é algo controverso em Israel que tem que entrar em Rafa e que tem que eliminar o Hamas, tirá-lo do mapa, do poder, do controle. Então, realmente, Paula, a única conclusão a que podemos chegar com toda essa fanfarra antissemita no mundo é que são exatamente isso, e, por fim, o Khamenei, ninguém mais, ninguém menos do que a liderança máxima iraniana, que é quem está por trás disso, quem banca e treina e arma o Hamas, o Hezbollah, os Huites no Iêmen. O Khamenei se manifestou elogiando os universitários nas universidades americanas. O Jordan Peterson chegou até a comentar, né? Perfeito. Isso é a ilustração perfeita do momento insano que estamos vivendo. Um sujeito responsável por um regime abjeto, totalitário, uma teocracia insana que persegue minorias, gays, costumam voar do alto do prédio, no Irã, e sendo enaltecido pelos universitários e retribuindo o amor. A que ponto chegamos no Ocidente? Silvio, eu citei nomes de alguns artistas, Chico Buarque, Gilberto Gil, Emicida também, Wagner Moura, José de Abreu também assinou a carta, alguns políticos como José Dirceu também, João Pedro Stedley do MST, enfim, a carta ali tem 44 signatários nessa carta enviada aí ao presidente Lula. Paula, eu acho que é preciso parar de hipocrisia. A carta, 44 nomes, sempre tem uma carta. Vamos colocar aí na tela, essa carta tem um preço. Ela custou o que custou. Está aí, vai aparecer para você a manchete. Isso é extraído, eu acabei de pegar, do site do Ministério da Cultura. Ou seja, isso não é reportagem de ninguém. A captação de recursos da lei Rouanet aumentou 255% no ano passado, que é uma cifra. Vamos para o próximo print, tudo isso extraído do site do Ministério da Cultura. Eu fiz isso agora. Olha lá, em 2023, projetos aprovados para captação via lei Rouanet totalizaram 16,6 bilhões de reais. Esse é o preço dessa carta. Foi isso que custou. O valor efetivamente captado, junto a empresas ou pessoas físicas interessadas em apoiar e patrocinar projetos culturais, foi de 2,2 bilhões. Nos primeiros meses só deste ano também, o valor de captação foi de 33 milhões. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de dinheiro. Dinheiro. É por isso que essas cartas aparecem. Então, é hora de parar com hipocrisia, de parar com a história de ideologia e entender que esses artistas apoiam a esquerda e o governo do PT porque ganham dinheiro dito público. Mas, no final das contas, é dinheiro do pagador de impostos e a lei Rouanet envolve captação de empresas, sobretudo. Empresas, inclusive, privadas. Vamos parar de hipocrisia. Não tem apoio ideológico nenhum aí. Tem dinheiro. Fabi. É, aí explica muita coisa, né? Realmente, Silvio foi no ponto. É, vou puxar o outro também. Eu queria depois até fazer um comparativo de quem assinou a cartinha da democracia. Democracia, será que são os mesmos? Ou pelo menos tem nomes iguais ali? Porque eu ainda estou aguardando a desculpa do pessoal que assinou a cartinha da democracia. Porque desde lá para cá, eu só vejo menos democracia. Não tem nada de democracia. Aliás, o que a gente vê é uma tirania, é um absolutismo. É tudo ao contrário da democracia. E outra coisa, quando eu vi esse valor absurdo, aí a gente tem que pensar no quê? No brasileiro, em primeiro lugar. E o Rio Grande do Sul? E o Rio Grande do Sul? Esse valor estratosférico que foi em um ano para a lei Rouanet, o Lula, se eu não me engano, ofereceu de financiamento para o pessoal lá, para os empresários de pequeno porte e médio porte lá no Rio Grande do Sul. Porque como eles não têm nada a oferecer na cabeça de petistas, aí merecem um financiamento. Ele vai ter que pagar juros baixos, ok, mas é bem diferente desse preço. É preço. Dito isso, é preço. Porque realmente, apoiar e sem citar as barbaridades que ocorreram em solo lá em Israel, de criança, aquelas coisas que a gente vive falando, não dá para comentar isso sem olhar ao menos para os dois lados e pensar, guerra não é bonito, é feio, tem vítimas reais, não tem ninguém bonzão ou malvadão neste nível. Então, só para lembrar, Israel, o Hamas, que estava tão quietinho, que é tão coitadinho, nesses últimos dias conseguiu enviar uns mísseis de território palestino lá do próprio Hamas, de Rafal ou nas imediações. Então, esse pessoal aí, os tadinhos, tem terrorista no meio e está ainda atacando Israel. Augusto, e vale lembrar, só, desculpa, até para a gente exibir aqui na tela, dois dias atrás, a Janja publicou na rede social X, está aí, então, uma declaração criticando a postura de Israel em relação ao conflito com o grupo terrorista Hamas e dois dias depois, então, é divulgada essa carta aberta com vários artistas e intelectuais. Parece tudo muito sincronizado, né, Augusto? É, artistas e intelectuais. Esses caras, intelectuais, pelo menos, deveriam conhecer a história, tá, minimamente, antes de falar. Pois bem, eles sabem que Israel é a única democracia da região. Eles assinam uma carta em defesa da democracia, ao mesmo tempo, uma carta condenando a única democracia a ser atirada ao mar. Eles sabem que Israel não começou nenhuma das guerras que ocorreram desde a partilha da Palestina, que os árabes não aceitaram. Não sabem. Quem começou a mortandade ali? Foi o ataque de uma organização terrorista que impõe uma ditadura aos palestinos. O Hamas não representa o povo palestino. E o povo palestino é oprimido pelos inimigos de um Estado como Israel, que aceita a criação do Estado palestino. Gaza, a faixa de Gaza é governada por terroristas que não vivem lá e se escondem, escondem o governo por causa de um Ministério da Saúde que divulga fatos mentirosos. Se eu me metesse a compor alguma música, a representar um, a encarnar um personagem do Shakespeare, como o Wagner Moura, não daria certo. Podem ter certeza. Se eu fizer isso, não assistam, porque é um desastre. Eles não deveriam comentar o que eles ignoram. O que eles ignoram. O Chico Buarque é a prova de que pode conviver no mesmo corpo. Repito isso. Um autor de boas músicas, algumas letras são ótimas e pode conviver com uma besta quadrada em política. Ele apoia Cuba, ele apoia as ditaduras e aqui ele exige a ditadura que vem sendo destruída pelos políticos e juristas dos quais ele é devoto. Isso acontece quando um cara não entende do assunto e se mete a opinar. Que importância tem essa carta? Nenhuma. Ele só pensa o mesmo na verba do governo. É só fazer um complemento, Augusto. E é muito triste ver isso partir do Brasil. Basta você ir ao Google, senhor artista ou intelectual. Procure a resolução 181 da ONU. Procure saber quem foi Oswaldo Aranha. Procure saber o papel do Brasil na criação do Estado de Israel. Procure entender o que aconteceu em 1948. Basta, porque eles não leem nada. É só dinheiro e hipocrisia. Consta levantou a mão para fechar. Sim, só queria trazer aqui um dos intelectuais que poderia ter assinado a carta, mas em vez de assinar andou atacando a turma do PT. Foi o Luiz Felipe Pondé, que escreveu Lula deixa a embaixada em Tel Aviv vazia. Isso sinaliza uma crise diplomática grave. Parabéns aos judeus petistas pela sua estupidez. Mais atos antissemitas por parte do governo petista virão. Muito bom. Só que o Pondé esquece, né? Ou finge esquecer. Aí é um certo cinismo intelectual. Que ele mesmo publicou a seguinte coluna na Folha de São Paulo. Entre Bolsonaro e Lula na disputa eleitoral de 2022, mas petista é o menos ruim. E ainda colocou que Lula podia ser alguém apaziguador. Então está na hora também desses intelectuais que fizeram o Hélio ou bancaram os isentões virem a público... É, pessoal, chega a ser inacreditável, né? Inacreditável essas barbáries. É coisa assim que não dá para acreditar que a humanidade chegou a esse ponto, né? São pessoas, gente. São pessoas que se deixam influenciar por tão pouco, cara. É tão... Nossa, eu fico olhando assim. Cara, basta você dar uma pesquisada, dar uma olhada, ver direitinho, né? Que vocês estão fazendo. Por que vocês acreditam nisso, cara? É só entender o que aconteceu. Eles viram, na verdade, né? A verdade é que todo mundo viu o que aconteceu naquele dia lá. E os malditos invadiram a festa lá e fizeram o que fez. É simples. É só olhar para aquilo lá e ver quem realmente começou, quem realmente tinha interesse mal, tinha intenções maldosas através disso, né? Crianças, senhor, jovens, pessoas que não tinham nada a ver com a ideologia deles, com a raiva que eles têm de uma ou outra pessoa. Ah, isso aí não me desce. Ele estava olhando uma reportagem aqui onde o Barbudinho deveria liberar o dinheiro emergencial para o pessoal lá que não liberou. Está fazendo o maior peso para liberar, né? Na verdade, eles estão emprestando. E tem a questão do arroz, né? Ao invés, sei lá, qual é a necessidade de ele importar esse arroz? Qual é a necessidade? Vocês acham que não tem nada aí por trás disso tudo, né? Qual é a necessidade, gente? Estava olhando a denúncia do Cleitinho também, falando que pagando 60 reais no leite em pó, sendo que ele achou por 18. Gente, é muita sacanagem. Você imagina o Bolsonaro fazendo uma coisa dessa? Como que a rede global estaria nesse momento? A rede global estaria enlouquecida com isso. Enlouquecida. Mas, como não é o sida, todos os tipos de sida, né? Eles não vão fazer nada. A rede global vai ficar pianinha. A rede global vai ficar não estamos vendo nada, né? Só estamos vendo fake news, fake news, fake news. Eles juram que mesmo que aprovem isso, as pessoas vão voltar a assistir ele. que é esse rede global. Pode acontecer o que for. Quem decidiu não ver vocês mais, não vai ver. Quem decidiu está decidido. Ninguém mais quer falar com vocês, ninguém mais quer ter contato com vocês, porque vocês viraram um braço político. Vocês viraram o braço do barbudinho. vocês jogam no time deles. Vocês não dão notícias. Vocês falam aquilo que ele quer que seja dito. E é o tempo todo. É ideologia em todas as programações. Tentando fritar a mente da população que, infelizmente, se deixa ser enganada. do barbudinho.